O que todo católico deve saber sobre as quatro últimas coisas? Sua alma depende disso. Algum dia você irá morrer, mas a sua alma viverá para sempre. Você sabe o que acontecerá? A visão católica da vida após a morte pode ser um pouco complicada, mas a tradição resume em quatro últimas coisas. E aqui está o que você precisa saber sobre elas. Primeiro, a morte. A não ser que a segunda vinda de Cristo ocorra durante a sua vida, você morrerá. Ninguém sabe quando nem como isso acontecerá, então é preciso estar preparado. A morte é quando a alma se separa do corpo. Seu corpo começará a se decompor, mas sua alma viverá para sempre. Irá se reunir novamente com o corpo no tempo da ressurreição final. Se a sua alma fica viva, para onde ela vai? Isso depende da segunda coisa. Julgamento Logo após a sua morte, você enfrentará um julgamento diante de Deus. Ele sabe todas as coisas sobre você. O bem, o mal, tudo o que você fez. Deus é o perfeito juiz, então não é necessário temer se seu julgamento será justo ou injusto. Ele irá determinar se você passará a eternidade no céu ou no inferno. Você está vivendo de forma a se preparar para este julgamento? Terceiro Quase. O purgatório é um lugar onde as almas que foram salvas são purificadas temporariamente por ainda terem penas a pagar e se prepararem para entrar no paraíso. O purgatório não é uma das últimas quatro coisas porque não é um estado final em si mesmo. Quarta coisa. O inferno. Este é o lugar para onde você não deve querer ir de jeito nenhum. O inferno é o lugar de eterna separação de Deus e de punição pelos nossos pecados. As pessoas que morrem em estado de pecado mortal ou com a culpa original vão para lá. É tradicionalmente conhecido que existem possivelmente dois tipos de punições no inferno. A primeira é chamada poena dumni ou punição dos condenados, que é a dor do desespero de saber que perdeu a oportunidade de estar eternamente com Deus no céu. A segunda é conhecida como poena sensus ou punição dos sentidos, que é um tormento eterno de fogo na proporção dos nossos pecados. Como você deve viver na luz dessas quatro últimas coisas? Seguindo a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, indo para a missa, recebendo os sacramentos da igreja frequentemente. Apenas sobre a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, podemos enfrentar a morte e o julgamento, ganhando o céu ou o inferno. Que Deus nos ajude.